E a festa em Torre de Pedra, ela teve início com um evento góspel. Nós tivemos ali no dia 21, 21 de outubro, o início das festividades, um evento góspel com a participação do cantor Fernandinho. E nesse evento góspel, do segundo Abala Torre, só para vocês terem uma ideia, tivemos algumas participações. Foi uma grande festa, com a promoção da Prefeitura Municipal, Prefeito Ciro Pedroso, Vice-Prefeita Silva Valério, com apoio total da Câmara de Vereadores. E ali nós tivemos as participações do presbítero Eduardo, o jovem saxofonista, o Andrew, eles que são ali de Torre de Pedra. Tivemos também a participação, a apresentação do quarteto Átrios, da cidade de Itatuí, o pastor Fabiano Silva e o grupo de louvor da sua igreja ali em Guareí. Tivemos o pastor César Miranda, de Conchas, também trazendo ali uma reflexão da palavra. Então, foi um evento gratificante na cidade de Torre de Pedra. E para o prefeito Ciro Pedroso, com apoio da Vice-Prefeita Silva Valério e da Câmara de Vereadores, foi gratificante proporcionar à população do município e aos visitantes um evento gospel de tamanha grandeza. Então, parabéns aí. O evento finalizou com a apresentação especial do cantor Fernandinho. Reuniu um grande público. Olha para vocês verem as nossas imagens aí. Um grande público que esteve ali adorando a Deus em Torre de Pedra, na abertura das festividades de aniversário do município. Então, foi uma grande festa, foi tudo bonito. E certamente aí, só os agradecimentos a todos que participaram e prestigiaram desse momento festivo, mas de adoração e louvor na cidade de Torre de Pedra. E até a próxima.